Na dica ProTrader de hoje, vamos falar sobre as teclas de atalho de negociação. Na seção de negociação visível nas teclas de atalho, é possível configurar teclas para fechar posições e ordens. Assim, surge uma janela mostrando todas que estão abertas, é possível também fechar imediatamente, para que ocorra de uma forma mais rápida. ProTrader, a sua nova plataforma.